Olá pessoal, hoje estarei dando continuidade a esta série de louvores antigos denominada Memórias e hoje estarei cantando um hino que não é apenas um louvor antigo, mas é praticamente o hino da minha vida desde a minha juventude, um hino que me acompanhou ao longo da minha trajetória de vida e até hoje faz parte e alegre o meu coração, essa oração que é feita vou cantar um hino chamado Oxalai, de uma cantora aqui de Fortaleza mesmo, chamada Cíntia Ferreira nos anos 90 eu compôs esse louvor e essa oração e Deus falou muito ao meu coração através desse louvor quero compartilhar ele com você e trazer a memória a você também Senhor, eu sei que muitas vezes tenho te feito chorar tenho feito tantas coisas que vieram agir magoar Senhor, eu sei que muitas vezes tenho fugido do teu olhar tenho me escondido de tua face tenho feito o teu coração eu sei que muitas vezes tenho me escondido quantas vezes eu te disse me dá um tempo me dá um espaço quando eu precisar de ti eu te chamo me deixe em paz sei cuidar de mim Senhor, hoje estou aqui a me humilhar a te pedir perdão que tu tomes conta de mim de mim oh, Senhor me perdoa pois sou engenho e não sei o que faço sou uma criança e preciso do teu cuidado oh, eu te amo 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 Jeová glória a Deus e aleluia tu és o Deus da minha vida o meu Senhor Senhor, eu não quero mais nunca mais te fazer chorar quero ser assim tão pequeno mais grande no terror oh, eu te amo oh, eu te amo oh, eu te amo oh, eu te amo Senhor, eu te amo Senhor, eu te amo oh, eu te amo oh, eu te amo De mim Quero mostrar aos pequenos E aos grandes Quem é o rei Que o homem Nada é Se não Tiver a ti Oh, eu já dá Eu já dá Que eu Como eu te amo Jeová Glória a Deus E aleluia Tu és o Deus da minha vida Meu Senhor Oh, eu já dá Jesus Jeová Eu te amo Jeová Glória a Deus E aleluia Tu és o Deus da minha vida Meu Senhor És a luz No meu Caminho Amém Compartilhe esse louvor Que você possa continuar acompanhando essa série E que Deus possa falar o seu coração Nesses louvores que a gente tem relembrado aqui Um abraço Amém Amém Amém